Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos chegando para mais uma edição do Jornal Nova Era. Muito boa tarde a você que vai junto com a gente nesta sexta-feira. Hoje, 20 de maio de 2022. Gratidão, 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 sempre por estar nos acompanhando através da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E o Jornal Nova Era desta sexta-feira está começando. Vamos então trazer a nossa equipe de comentaristas que já está a postos para conversar com a gente. O Dair Zamela, o Dair. Boa tarde, O Dair. Boa tarde, Damião. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você me ouve bem, Damião? Ouço você bem, estamos todos te ouvindo bem. Porque estamos assim, em cima do laço, entrando em cima do laço. Boa tarde, meus amigos, Marquiori e Kátia. Boa tarde, meus amigos da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, das plataformas digitais todas. Ok, Kátia Pele. Boa tarde, Kátia. Olá, meninos. Boa sexta-feira gelada para todo mundo aqui na parte sul do país, né? Estamos com um friozinho gostoso. Eu gosto. Sei que tem muita gente que não gosta, mas boa parte do nosso país sofrendo aí com essa massa de ar congelante que a gente vem passando. É um bom jornal para todos nós. Antônio Roberto Marquiori. Boa tarde, Marquiori. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Kátia Pele ou da Isabela, queridos companheiros. E boa tarde a você, né? Que está nos ouvindo, nos assistindo agora ou quem sabe, né? Tempos depois. Mas é um prazer estar com vocês de novo. Tenhamos todos um bom jornal. E o destaque do Jornal Nova Era de hoje, Arthur Duval, é o primeiro deputado estadual caçado. O plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu pela caçação do mandato do ex-deputado estadual, integrante do Movimento Brasil Livre, Arthur Duval. Com isso, político conhecido como Mamãe Falei, fica inelegível por oito anos. A votação terminou com 73 votos a favor da caçação, nenhum contra, zero abstenções. Para ser caçado seria necessário ali apenas uma maioria simples, ou seja, 48 votos. Apesar dele ter renunciado ao cargo, a caçação significa que ele perderá os direitos políticos por oito anos, seguindo, segundo a lei da ficha limpa. Após a caçação, a defesa de Arthur Duval disse que a decisão deixa claro que foi promovida uma perseguição contra o ex-parlamentar e que o motivo principal seria retirá-lo da disputa eleitoral deste ano. Arthur Duval foi julgado por quebra de decoro parlamentar depois de áudios com comentários machistas vazados durante o período em que ele esteve na Ucrânia. Entre outros comentários, ele disse nas mensagens que as refugiadas de guerra ucranianas são fáceis, porque são pobres. Arthur Duval é o primeiro deputado caçado pela Assembleia Legislativa de São Paulo em mais de 23 anos. O último parlamentar que havia sido caçado pela Legislativa Paulista foi o ex-deputado Rana Garib em 1999, e ele era acusado de fazer parte da chamada Máfia dos Fiscais na cidade de São Paulo e, na época, era vereador na capital paulista. Ô, Dair Zanella, começamos com você hoje. Muito bem. A Kátia falou do frio. Olha, Kátia, para mim, isso não é frio, já é uma ignorância. Meu Deus, meu Deus. Palavras congeladas. Bem, é claro que quando você é eleito para um cargo público, você tem que ter determinados cuidados, seriedade, circunspecção, você tem que ter uma formalidade ao falar em tudo, no teu comportamento. Você representa uma parcela significativa da população que elegeu. Então, você tem que ter esta retidão, este cuidado. Hoje nós sabemos que o celular, esta pecinha aqui, é muito fácil de ser colocado no ar, como foi, as tuas falas e as falas de todos nós. Perdemos completamente a nossa privacidade e eu acredito que vamos perder ainda mais. Já existem aí coisas que, impensáveis até alguns, até o ano passado, né? Hoje já existe possibilidade de, por câmeras, drones, identificar quase todas as pessoas que estão na rua. Estes são os projetos. E a gente acha que é ruim, mas é preciso considerar se é tão ruim assim. Se a identificação de todos, essa falta de privacidade, tem o seu lado ruim, ela tem também o seu lado bom, sabe? Vai ficar mais difícil o cometimento de ilícitos, de crimes. Como este, deste rapaz, que não sei o que motivou a ida dele à Ucrânia, e tudo que se seguiu, ele foi lá para fazer um trabalho, ou ver de inloco os efeitos de uma guerra, de uma invasão armada a um país, e faz um comentário machista, que não devia ser a preocupação dele naquele instante, já que ele estava havendo lá uma destruição, gente com problemas de toda a ordem, de moradia, de alimentação, tendo que sair com medo. E ele foi falar o que era indevido, referir-se às ucranianas da forma como ele se referiu, ferindo, claro, todas as mulheres, sem exceção, e em particular as da Ucrânia, num momento de tanto sofrimento. E também ofendendo o país inteiro, a Ucrânia toda. E é um representante do povo, do povo que o elegeu. Por conta disso, reprovável, claro, censurável, imperdoável, ele já começa aqui a colher os frutos do que ele fez. Mas eu não quero ser também, na condição de homem, branco, não precisava ser branco, poderia ser qualquer outra... Sendo heterossexual, nós sabendo aqui, pessoalmente, que o nosso comportamento, as nossas falas principalmente, elas nunca foram, pelo menos o que eu observei nesses 73 anos, em outros homens, e em mim mesmo, nunca foram corretas, suficientemente corretas, no que se refere a mulheres, aos nossos relacionamentos. Homem gosta de contar o que fez, aumenta as coisas que fez. É um horror, né? A gente hoje sabe disso, porque estamos sendo aí alertados, a nossa orelha sendo puxada a todo instante pelas mulheres. Não é assim, queremos respeito. Tem gente que conta em promenores. E se eu puder dar uma dica para as mulheres, porque eu tenho visto agora, principalmente nas redes sociais e até em programas de televisão, mulheres conhecidas relatando suas experiências sexuais, referindo-se aos seus companheiros de maneira desairosa, gozando, às vezes, até fazendo uma brincadeira com a anatomia masculina, mal servidos, ou que falham na hora cá. Então, comportando-se da forma repreensível como nos comportamos homens héteros até então. não façam a mesma coisa que nós fizemos ao longo desses tempos todos, por conta de agora terem uma liberdade maior. Não façam o que fizemos. E este rapaz, lamentável o seu procedimento, como eu disse, não vou atirar-me pedras, porque, ao longo desses anos todos, provavelmente falei coisas em off tão graves quanto. Então, não vou aqui posar de anjo, de santo, não. Mas ele tem aqui a liturgia do cargo, como se convencionou falar, que ele esqueceu-se. Eu sou uma pessoa comum. ele era uma pessoa que tinha uma autoridade lidada pelo povo, pelo voto. Então, precisa ter uma restrição no falar, não usar palavras de baixo calão. Isso agora a gente vê nas mais altas autoridades deste país, e talvez de outros, que a gente não sabe as línguas todas, mas nós vemos em discursos, em entrevistas, ou publicamente dirigindo-se a outros ou às pessoas de maneira designosa, com palavrões, palavras de baixo calão. Há que ter um cuidado, um cuidado com as palavras, com o português, no caso do brasileiro, e com um respeito por si mesmo, pela sua família e pelas outras famílias. Se você é dado a falar palavrões, se é dado a falar, contenha-se quando estiver publicamente. As outras pessoas não são obrigadas a terem o comportamento que você acha normal na sua casa. Então, há um padrão de civilidade, há um comportamento que nos afeta a todos. Então, era isso que eu queria falar inicialmente, sobre este, infelizmente, este rapaz, que não é o primeiro. Nós já tivemos aí um vereador fazendo coisas terríveis também, aquele outro que passou a mão na companheira. É um caso que a gente não via como vê agora, por conta disso aqui, de câmeras que estão instaladas em todos os lugares e no celular, que outras pessoas estão lá filmando, gravando, e a pessoa tem que ter isso em mente e tem que ter esse cuidado e, principalmente, este respeito pelo outro. As mulheres querem ser tratadas de uma maneira como deveriam ter sido sempre, com civilidade, com respeito e o carinho que elas merecem. Bom, será que sobrou alguma coisa para a gente comentar? O Zanella foi muito feliz na fala dele, ele se colocou perfeitamente bem. Esse político que deve trocar o pseudônimo dele agora é mamãe falhei, né? Mamãe escangalhei, mamãe... enfim, chorei. Ele serviu de exemplo. Ele foi posto numa condição de Judas quando foi malhado. Na verdade, foi essa. Ele foi infeliz na fala, ele foi infeliz no comportamento, ele viajou com dinheiro público para algo que não ficou claro, para que ele foi lá, foi para ajudar, podia ter ajudado daqui, podia ter feito outros tipos de prestação de serviço, mas enfim, como bem disse Zanella, não vou aqui julgar o ato em si, mas ele foi totalmente normal do que nós vemos a grande parte dos homens da nossa sociedade. Por culpa talvez de uma educação machista, patriarcal, que vem de longa data, que todos nós, até mesmo mulheres, conheço algumas machistas, por conta da criação, por conta das experiências vividas nesta encarnação ou noutra, traz dentro de si muito arraigado hábitos e costumes indevidos. Então, fora a liturgia que o cargo, como bem lembrou o Zanella, o cargo pede, de comportamento, de uso, só está demonstrando que o caráter ainda é bastante falho, imperfeito e mal formatado, vamos dizer assim. Então, assim, a gente ainda tem muito que aprender, muito que caminhar, muito que autoavaliar. Esse é o ponto. As pessoas estão agindo muito no automatismo e se esquecendo de se autoavaliar. E aí, o costume da mesa vai à praça, né? Deixa claro o mau uso, o mau fruto que tem por conta da não observação de si mesmo. A falta do autoconhecimento. Porque se a gente parasse, honestamente, para se autoconhecer diariamente, fazendo aquela reflexão tão bem explicitada no meio espírita, eu acho que boa porcentagem da nossa incongruência comportamental seria extirpada. Porque são coisas simples, coisas fáceis de observar e de analisar e de colocar em prática. Um simples cala a boca, não tem o que falar, fica quieto. Não seja infeliz, não seja, com o perdão da palavra, escroto. faltando com o respeito, até com a própria mãe agindo dessa maneira, falando dessa forma, colocando a mulher como um simples objeto que sempre foi visto na sociedade. Hoje não cabe mais, mas a gente ainda está no início desse aprendizado. Ele, felizmente ou infelizmente, serviu de modelo, de exemplo, de Judas e que isso sirva agora de exemplo, de observação para todo o resto, não só no campo político, mas em todo o campo, em toda parte, em todo o departamento da sociedade. Não cabe mais, a gente precisa rever as nossas opiniões, os nossos comportamentos e as nossas ações. Antônio Roberto Marchiori, você, Marchiori. Bem, claro, se a Cátia achou que os anelos tinham esgotado, ela acabou de esgotar, mas eu tenho algumas ponderações aí. Primeiro, dizer da criatividade do brasileiro que mesmo diante das circunstâncias mais abjetas, ele consegue fazer algum tipo de humor, e agora estão chamando ele de mamãe, falei demais. Então, realmente, é um troço que a gente não tem nem como comentar um comportamento desse, de uma pessoa, que aí eu discordo só de uma coisa do Zanella, ele não representa só as pessoas que o elegeram, não. A partir do momento que uma pessoa está investindo no cargo público, ele representa toda a sociedade. Então, toda a sociedade tem sim que ficar indignada frente a isso, porque mesmo concordando agora com o Zanella, que infelizmente existem certas pessoas que, assim, comentam coisas desairosas, coisas abjetas como ele no seu particular, né, e a minha culpa, todos nós de alguma forma temos que fazer, isso, de forma alguma, precisa e deve continuar, né. eu acho que situações como essa devem sim servir como um grande alerta, uma grande reflexão para toda a sociedade, que realmente certos comportamentos devem ser absolutamente estipados. Vou dar um exemplo pessoal, antigamente eu tinha até um certo prazer, vai, digamos assim, de contar piadas, por exemplo, de português, hoje, é difícil até eu contar uma piada hoje em dia, mas principalmente piadas que de alguma forma denigrem ou depreciam quem quer que seja, né, independente de nacionalidade, de sexo, raça, de curso, eu acho que é uma coisa tão, assim, gratuita, tão tola, você sorrir, né, dar risada, depreciando o outro, que é a coisa absolutamente não faz sentido, né, então hoje realmente não faz parte mais da minha convivência fazer esse tipo de comportamento, né, e ele, e é curioso, né, que agora virou moda que toda vez que você sofre algum tipo de penalização na área política, a expressão perseguição, né, então quer dizer que todos os colegas dele estão perseguindo ele, né, ele virou assim, então, um mártir agora da Câmara, do, do, da Assembleia Legislativa, porque, se fosse, por exemplo, um partido, ou um segmento, uma ideologia que tivesse indo contra ele, podia falar assim, poxa, uma perseguição política, né, porque eles estão em desacordo com o meu pensamento político, então isso pode ser configurado em tese uma perseguição, né, mas o problema que não é, não foi um partido, não foi uma pessoa, foi unanimidade, né, unanimidade de pessoas que entendem que esse tipo de comportamento não tem mais lugar em nossa sociedade, em especial, como tem de Suzarela e a Cátia, uma pessoa que representa, que está à frente de, por exemplo, de uma função tão importante de legislar, né, e como é que você pode legislar de uma maneira isonômica, de uma maneira sem preconceito, sem nada, se você age desta forma, né, então, quer dizer, mesmo que, já estaria comprometido qualquer tipo de ideia de manter uma pessoa que absolutamente não se enquadra com a função que ele está exercendo, né, quando eu legismo, independente da matéria que eu vou estar legislando, quanto deputado estadual, eu tenho que ter o critério de avaliar tudo que está sendo feito da maneira mais isenta possível de preconceitos, de valores, eu tenho que ver o que é importante para a sociedade, os valores morais que a sociedade entende como corretos, né, e se eu vou em desacordo disso, eu estou exercendo minha função de maneira correta, né, então, caro deputado, não foi perseguição, não foi demasiada a pena, excessiva, pelo contrário, eu acho que foi absolutamente injusta, né, eu acho que tudo na vida, com o bem ensino espiritismo, tem que servir para o nosso aprendizado, né, então, aproveita esse baque, aproveita essa porrada, né, que você tomou, que realmente é uma porrada forte, não é fácil mesmo assimilar isso, já se demonstrou arrependido do que fez, pelo menos em suas palavras, fala que realmente foi inapropriada, que realmente não deveria ter falado, tal, então já é um grande passo, né, mas que seja de um grande aprendizado, né, para ele, com certeza, mas também para todos nós, né, principalmente nós homens, de que, de que as mulheres, com certeza, todas elas merecem respeito, e aí, eu concordo também que, que, desrespeitando as mulheres como um todo, ele desrespeitou a mãe dele, desrespeitou a namorada dele, a noiva dele, né, ou seja, não sei se tem irmã, mas desrespeitou todas as mulheres da família dele, né, então serve uma, eu acho que exemplos como esse, ele serve sim para punir a quem fez uma, teve uma conduta errada, quem agiu de forma equivocada, como de fato aconteceu, mas também para todos nós, para a sociedade como um todo, como um grande alerta, como um grande, né, posição para que novos equívocos como esse não cometam. E eu quero só terminar essa minha fala falando, também, estabelecendo um paralelo, dos times, dos crimes de preconceito, de intolerância racial, que infelizmente atualmente estão sendo cometidos em todos os lugares, a gente sabe que isso ocorre, mas em especial no futebol, né, é muito triste, gente, é muito triste, 2022, né, depois de tanta evolução que a sociedade já teve, né, depois de 2022 anos que o Cristo aqui, né, esteve na Terra, né, mais de dois milênios, e ainda a gente desrespeita o nosso próximo, esquece de amar ao próximo, com a si mesmo. Deixa eu aproveitar, trazer aqui, agradecer primeiro a participação dos amigos que estão nos acompanhando, daqui a pouco a gente volta, trazendo até mais notícias para os comentários da nossa equipe. Primeiro, agradecer, olha, chegou uma cartinha aqui para a gente, olha que bacana, o Pedro Tavares da cidade de Bastos, no interior de São Paulo, e aí, na cartinha dele, o que eu destaco aqui, precisamos fazer muitas campanhas contra o aborto, para conscientizar todas as pessoas de que o aborto é sim um crime terrível. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Pedro Tavares, pela cartinha que enviou aqui para a gente. Gratidão, gratidão e gratidão. É, a Priscila Gouveia participando aqui do programa, dizendo boa tarde, quem mais está por aqui também, Vera Vale, boa tarde, Orcele Pereira, boa tarde com Jesus a todos, Heleno Struder, boa tarde a todos, está em São Paulo nos acompanhando, muito obrigado a todos que já estão aqui nos acompanhando, e aproveito aqui, para ver esse momento também, para agradecer o Jefferson Silva, obrigado Jefferson, da geração da TV Mundo Maior, obrigado Marcos, de Souza Marcos, obrigado na geração da Rádio Boa Nova, o gerente de comunicação é o Júlio Sena, o apoio de Thaís Cabenguelê, Thaís Cabenguelê, e também a Solange Paixão, nos ajudando aqui para participar, e você, que está aí nos acompanhando, tem um novo WhatsApp, 3185-8453, 11, 3185-8453, o novo WhatsApp da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, para que você possa participar de toda a nossa programação, estamos ao vivo no Facebook da TV Mundo Maior, aí tem o chat ali onde você participa, também estamos ao vivo no YouTube, RBN barra TV MM, a Cátia logo no começo também comentou sobre a previsão do tempo, vamos trazer a previsão do tempo aí Marcos, para que vocês, falar um pouquinho desse frio que está acontecendo. Previsão do Tempo A frente fria que atingiu o país no início da semana deve permanecer com baixas temperaturas até o fim de semana, o fim de semana com o frio intenso que derrubou termômetros abaixo de zero em algumas regiões do sul, começa a ceder com pequeno alívio a partir de segunda-feira no norte e nordeste, a onda de frio é o efeito do resfriamento do Oceano Pacífico e Equatorial e com o ciclone que empurrou o ar para o interior do continente e chegou ao Brasil. O fenômeno Lanina deve trazer períodos gelados ao longo dos próximos meses. A temperatura nesse instante aqui em Guarulhos é de 15 graus, a máxima prevista para hoje é 19, em Três Corações a máxima é de 18 e em Sorocaba a máxima é de 20 graus. Para que a gente possa até alimentar também mais a equipe de comentaristas trazendo, atualizando as notícias de hoje, vamos ao giro de notícias. Giro de notícias O inverno começa oficialmente somente em 21 de junho, o inverno mesmo só em 21 de junho, mas os efeitos do frio intenso já podem ser sentidos por todos, principalmente pelas pessoas e animais que estão em situação de rua. E na noite de quarta-feira, considerada a mais fria do ano, na qual os termômetros marcaram a mínima de 6 graus, o programa Humanização da Prefeitura Municipal de Sorocaba acolheu 78 pessoas. O número de acolhimentos é um dos maiores registrados no único dia da ação. O objetivo principal da humanização é proporcionar chances reais para verdadeiras mudanças de vida, contribuindo para a reinserção dessas pessoas no convívio em comunidade. As pessoas acolhidas são levadas ao serviço de obras sociais, lá elas têm à disposição diariamente alimentação saudável, banho quente, roupas limpas e lugar para pernoite. Quando necessário, também, feito encaminhamento para os serviços de saúde, a notícia de Sorocaba também falando deste tempinho frio e desse trabalho belíssimo do trabalho do programa Humanização da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Sobe para 47 o número de casos suspeitos de hepatite infantil misteriosa no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, já são quase 430 casos prováveis em 22 países. Câmara aprova projeto que permite a educação dos filhos em casa, mas o ensino domiciliar só será possível se a criança estiver matriculada em uma instituição de ensino que vai acompanhar o aprendizado e se um dos pais tiver escolaridade de nível superior ou tecnológico. O Senado aprova pena maior para casos de injúria racial em eventos esportivos, culturais, religiosos e humorísticos. O condenado também será proibido de frequentar os locais de eventos por três anos. O projeto volta para aprovação na Câmara porque foi alterado pelos senadores e o Supremo Tribunal Federal decidiu por dez votos ao manter a lei seca do jeito que está, com tolerância zero, fiscalização rigorosa e punições exemplares. Eles julgaram em conjunto três ações que pediam o estabelecimento de um limite para que os motoristas pudessem voltar a beber antes de dirigir, a liberação da venda de bebida alcoólica à beira das estradas, e quem se recusasse a fazer o bafômetro não fosse punido porque ninguém deveria ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. A lei seca que entrou em vigor em 2008 e em 2012 passou a ser a ter tolerância zero, ou seja, o condutor flagrado após ingerir bebidas alcoólicas ou qualquer outra substância está sujeito às punições previstas como o pagamento de multas de quase três mil reais, a suspensão do direito de dirigir por doze meses e a retenção do veículo, de acordo com o Ministério da Saúde, desde que a quantidade de mortos nas estradas vem reduzindo ano a ano e o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a lei seca do jeito que está. Duas pessoas, gente, duas pessoas morreram nas ruas de São Paulo após o recorde de frio. Os termômetros marcaram seis graus a menor temperatura nos últimos doze anos. E um lembrete aí você que é estudante, os interessados em participar do Enem tem até amanhã, sábado, 21, para fazer a inscrição na página do participante. Lembrando que a taxa é de R$ 85,00, poderá ser paga via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. Para pagar, você pode pagar até o dia 27 deste mês. No momento da inscrição, o candidato escolhe se quer fazer o exame impresso ou digital e as provas serão nos dias 13 e 20 de novembro. Mas as inscrições até amanhã. Voltamos com você, Odair Zanella. Bem, Namião, as notícias são muitas, merecem todas um comentário, ainda que breve, merecem um comentário. O inverno nos mostra aqui quanta coisa nós temos para fazer, não é? E tem gente se preocupando com picuinhas, bobagens, coisas menores, sabe? Criando fatos onde não existem, criando dificuldade onde não existem, para justificar, sabe-se lá o quê, para tirar o foco ou para justificar futuras ações. Estamos vendo tudo isso num país que precisa de tanta coisa, a começar por estes cuidados. Nós não temos, saneamento básico em toda, em todo o nosso país como deveríamos ter e poderíamos porque dinheiro tem, dinheiro tem, aparece, aparece para coisas impensáveis, mas para aquelas coisas que são realmente importantes são vetados, são vetados, pura e simplesmente vetados. Vou dar um exemplo aqui, mulheres, atentem para isso, mulheres, falamos aqui tanto de mulher, do respeito à mulher, foi vetado um projeto que daria o MODS, aquele, tem um nome, absorvente, absorvente feminino, isso, era isso que eu queria, muito obrigado, um absorvente feminino para as mulheres para as mulheres de baixa renda, mulheres, moças, mulheres mais velhas e tal, que ainda tem a menstruação, não é, para que não ficassem usando outras coisas que não lhes dão segurança, o que faz com que elas faltem ao emprego nos dias em que estão menstruadas, faltem em escola, faltem nos lugares onde deveriam estar, por falta do absorvente feminino. foi vetado, agora, dinheiro para comprar Viagra e lubrificante feminino para o exército, lubrificante feminino para o exército e Viagra, aí tem dinheiro, tá, aí o dinheiro aparece, então é disto que precisamos estar atentos, que desrespeito à mulher, se já não bastasse dizer que mulher na mesma função de homem tem que ganhar menos, porque menstrua, por que ficar grávida, vai além, vai além, faz um veto a um absorvente feminino necessário, nós sabemos, as mulheres se sentiam inseguras quando não haviam esses absorventes, usando aqueles paninhos, aquelas coisas horrorosas, e é o que essas moças fazem por falta de dinheiro para comprar essas coisas, então é uma das coisas a se pensar, eu vou aqui para a bebida, porque fala assim, não tem liberdade, 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 eu tenho direitos, eu tenho o direito de agir, de ir e vir, de me expressar, fala tudo isso, só que direito implica em obrigação, ele tem limites, todos os nossos direitos têm limites, eu posso falar nesse jornal aqui o que eu quiser, mas posso ser punido pelas minhas falas, eu não posso ofender outras pessoas, a mesma coisa é o uso, ah, porque eu tenho que produzir provas contra mim, algumas coisas têm que ser assim compulsórias, porque quando você toma o volante de um caminhão, de um automóvel, de um veículo, motor, uma moto, embriagado, ou mesmo que você não seja embriagado, uma cerveja, eles falam, mas uma cerveja, sim, ela retarda os seus movimentos, você não percebe, eu sei que as pessoas falam por aí, ah, eu dirijo melhor quando estou alcoolizado, onde você viu isso, não existe isso, retarda os seus movimentos, vai dificultar, e acontece o quê? Você, quando está no destrute da tua liberdade, de ir e vir, de fazer o que você quiser, você põe em risco a vida de outras pessoas que não têm nada a ver com isso, você quer beber, vai beber, fique sem dirigir, é assim que tem que ser, e tem que ser compulsório mesmo, de outra forma não se resolve, você tem que soprar no bafômetro, sim, porque você ousou beber e sair, e dirigir o seu automóvel, né, então, há que se ter consciência de que liberdade implica em obrigações, e tem limitações, você vive em sociedade e não vive sozinho, quer fazer o que você bem entende, vive o velho, então, vá para as montanhas, né, fique lá, lá você faz o que você quiser, agora, vive em sociedade e não é possível, e eu gostaria de só um toquezinho aqui, nessas coisas de penas por injúrias raciais que a gente tem assistido, nos mesmos bobalhões de sempre, né, principalmente no futebol, é por isso que eu estou, sabe, caindo fora disso o mais possível, porque não tem interesse nenhum, é uma diversão que vai ficando cada vez menos interessante por uma série de coisas, né, e isso, agora fala em mim, tá lá e tal, além de o macaco, que é o usual para referir-se a brasileiros e a negros, não é, a gente não pode esquecer que tem o baleia, hipopótamo, para pessoa gorda, tem, né, girafa, com pridão, tem um monte de coisas, gente, para onde foi aquelas noções que nós temos, mesmo nas famílias mais humildes, de respeito ao próximo, de educação, de civilidade, está se perdendo de civilidade em todos os cantos da sociedade e em todos os estratos sociais, não pode ser lá o, é por isso que eu falei, tem que vir o exemplo aqui em cima, se você é investido numa autoridade, se você tem uma representatividade, cuidado com suas palavras, cuidado com o que você fala, você não está sozinho no mundo, então, são essas coisas que a gente alerta e fica indignado, sim, com determinados procedimentos, e sem entenderem, bem, era isso. Kátia Pelli? Bom, eu acho formidável a atitude do pessoal de Sorocaba, onde conseguiu resguardar aí 70 vidas, que são tão importantes, todas elas, né, e fico muito triste de saber, e eu já estava sabendo, da morte de duas pessoas aqui, na cidade de São Paulo, onde elas, essas duas pessoas morreram de frio, um frio muito forte nos últimos 12 anos, como você bem colocou, é comum, era mais comum em São Paulo, todo outono e inverno, ter esse frio rigoroso, faziam 12 anos que não sofriamos com esse frio, e a sensação chegou a 2 graus, foi justamente nesse dia que morreram duas pessoas, 2 graus, 2 graus é muito frio, então, que sirva de lição e de exemplo para todas as outras cidades, esse cuidado que teve Sorocaba, parabéns para todos, essa para mim foi a notícia mais auspiciosa que a gente teve nesses últimos dias, e vamos lá, seguimos em frente. Antônio Roberto Marchiori. Então, essa questão do frio realmente é uma preocupação geral, a gente ainda deixa de enxergar essas pessoas que estão em situação de rua, porque muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, como a gente realmente não tem esse problema, então, parece que não faz parte do nosso mundo, da nossa existência, mas é só você fazer uma reflexão simples, a hora que você estiver na sua cama, com o seu cobertorzinho, um lugar aquecido, tenta imaginar o que seria uma situação sem esse conforto, sem essa proteção, né, é algo que fica muito difícil de imaginar, porque é terrível, né, eu vi uma reportagem sobre esse assunto na TV, onde um rapaz que foi um dos acolhidos na Prefeitura de São Paulo, dizendo que mesmo dentro do abrigo, ainda estava frio, né, ainda estava difícil de estar lá, né, então, mas, assim, é uma condição, digamos assim, mais favorável do que ela estava na rua, com certeza, era um imigrante nordestino que estava aqui para arrumar o emprego, não tinha conseguido nada, e estava passando por isso, então, são realidades muito escancaradas, muito tristes, que a gente não pode realmente deixar de enxergar, né, eu sei que o poder público tem toda a obrigação do mundo de acolher, de dar todo o suporte, de dar toda a condição para essas pessoas de dignidade e sobrevivência, não tenha dúvida, mas, mais uma vez, eu falo, se não fossem essas ONGs, né, essas entidades que se dedicam de uma maneira tão bonita, né, para poder dar um mínimo de condições para essas pessoas, né, eu sei porque eu faço parte de um grupo que a gente está se mobilizando para conseguir cobertores para fazer doação e eu venho alertando o pessoal, gente, vamos fazer essa doação mesmo que parcial, é o mais rápido possível, porque duas coisas que não esperam, né, é um frio como esse e a fome, né, essas duas coisas realmente não tem como você postergar a assistência, tem que ser o mais imediato possível, né, e por conta disso, uma das entidades que vão ser beneficiadas é uma entidade espírita que deu um relato, eu não sei se foi de quarta para quinta, que eles já foram fazer a distribuição, né, não só de cobertores como de alimentos na madrugada e os relatos são realmente muito, mas muito triste, gente, muito triste, de uma senhora, por exemplo, já com uma idade avançada na rua e ela tremendo de frio não tinha nem condições de se enrolar no cobertor, ela pediu por favor coloque em cima de mim, né, então são relatos que realmente tocam profundamente o nosso coração e eu quero dizer mais uma vez para nós aqui que estamos aqui na rádio fazendo esses comentários, é claro, é importante você fazer essa reflexão tudo, mas gente, vamos para a proatividade, eu insisto nisso, é tente buscar alguma forma de ajudar, não sei, cada um do seu jeito, na sua condição financeira, na sua condição dos seus braços, mas tente fazer algo, né, é fundamental que cada um faça minimamente a sua parte, né, sei lá, buscando essas ONGs, buscando de alguma forma acolher pessoas que estão próximas da sua casa, assim, levando um cobertor, um alimento, não sei, eu acho que cada um sabe de si como pode ser proativo numa condição como essa, porque, sabe, dizer para a sua, olha, daqui um tempo eu vou ver se eu faço, tal, gente, é essa noite, né, não é nem a noite seguinte, alguém pode estar morrendo essa noite, alguém pode estar morrendo de fome ou de frio essa noite, então sejamos proativos, sejamos realmente assertivos na nossa postura de fazer algo em prol dos semelhantes, principalmente nessas condições tão delicadas. Os outros assuntos também são relevantes, não tenha dúvida, todos eles, a questão da intolerância racial, tudo isso é de maneira absolutamente relevante, né, e deve sim ser pauta para poder modificar, poder proibir de todas as formas, porque nós não podemos mais tolerar isso em nossa sociedade, nós não poderíamos tolerar nunca, né, mas infelizmente há uma mácula em toda a nossa história, né, da escravidão, de tudo o que ocorreu, de aí, das intolerâncias que ainda ocorrem hoje, mas isso não pode mais fazer parte, a gente não pode só não ser preconceituoso, a gente precisa ser radicalmente contra o, ter postura contrária a tudo isso, né, porque uma coisa é você falar assim, poxa, eu acho que está errado, não, não, eu tenho que ser o exemplo, ser realmente a postura de que isso é inadmissível na nossa sociedade, então, é um recado que eu deixo para a gente, todo mundo ter, né, o seu momento de realmente fazer a diferença, pelo menos no ciclo de sua vivência. deixa eu registrar aqui, a Vera Vale, boa tarde, Orceli Pereira, boa tarde, com Jesus a todos, Helena Struder, boa tarde a todos, Simone Linderman, somos responsáveis por tudo, devemos ter muito cuidado, Rosemary Sales, boa tarde, Aldo Nobre, não é efeito sem causa, Graziele Alves, boa tarde, muita paz e luz a todos, Nilson Estevam, ele é, mas se fosse destituir todos, não sobraria ninguém no plenário, o Gil Roque, boa tarde, amigos, adora esse programa, lamentável o comportamento do Mamãe Falei, serve de lição para nós homens e também para o exercício de não julgar, pois não sabemos coisas terríveis que devemos ter feito no passado com as mulheres, Sandra Cunha, gratidão sempre, beijos, está em São Paulo, capital, excelente comentários, estou amando todos, Simone Linderman, somos responsáveis por tudo, devemos ter muito cuidado, Rosemary Sales, mandando uma boa tarde, gente, está terminando, grande abraço a todos que estamos encerrando mais uma edição do Jornal Nova Era, boa tarde. Termina aqui, o Jornal Nova Era.